Olá amigos do Toque de Vida Há muitos anos houve uma grande fome na Alemanha e os pobres sofriam muito Um homem rico, que amava crianças, chamou 20 crianças e disse Nesta sexta há um pão para cada um de vocês Peguem e voltem todos os dias até passar esta época de fome Eu vou lhes dar um pão por dia As crianças estavam esfomeadas Partiram para cima da sexta e brigaram pelos pães maiores Nem se lembravam de agradecer ao homem que tivera tanta bondagem com elas Após alguns minutos de briga e avanço nos pães Todos foram embora correndo, cada um com seu pão Exceto uma menininha, chamada Gretchen Ela ficou ali, sozinha, a pequena distância do homem Então sorrindo, ela pegou o último pão, o menor de todos E agradeceu profundamente aquele homem pelo pão que havia recebido No dia seguinte, as crianças voltaram e se comportaram pior do que o dia anterior Gretchen, que não entrava nos empurrões, ficou só com um pãozinho bem fininho Nem metade do tamanho dos outros Porém, quando chegaram em casa e a mãe foi cortar o pãozinho Caíram de dentro dele seis moedas bem brilhantes de prata Oh, Gretchen, exclamou a mãe Deve haver algum engano, esse dinheiro não nos pertence Corra o mais rápido possível, devolva ao cavaleiro E Gretchen correu para devolver Mas quando deu o recado da mãe O senhor lhe disse Não foi engano nenhum Eu mandei colocar moedas dentro do menor dos pães antes de assar Para recompensar você Lembre-se de que as pessoas que preferem se contentar com o menor pedaço Em vez de brigar pelo maior Vão encontrar muitas bênçãos bem maiores do que o dinheiro dentro da comida Gretchen nos dá uma aula de humildade Este foi o nosso Toque de Vida de hoje O que é o nosso Toque de Vida de hoje?